Olá, meus Julis Nath, com esse vídeo especialmente para o Alex Cristiano, para a Cristina, para a Andréa e para todos que me perguntam, Lili e os haters, o que é que você faz para aguentar esse povo que te critica? Eu mando catar coquinho mentalmente, que é a única coisa que a gente pode fazer. Eu acho engraçado é que tem pessoas que não te conhecem, não convivem com você, não sabem da sua vida, mas tem o prazer de vir no canal, nem assiste o vídeo, só para te xingar, só para te ofender. E para quem está há 4 anos no youtuber, já viveu até demais e aguenta bastante os haters. Antigamente, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu gravava no quintal, aparecia atrás de mim uma parede sem rebocar, só no bloco, às vezes aparecia roupa no varal, tá? E os passarinhos pendurados e as pessoas enchiam o meu saquinho, tá? E me chamavam de pobre, de feia, de vários nomes ofensivos, me xingavam, falavam que não era para eu estar gravando, é para eu tomar vergonha na cara e ajeitar o quintal antes de gravar e que não sei o quê. Reclamavam por causa dos meninos, de Cailane e Marriam, tá? Fazendo zoada lá atrás do vídeo. O povo reclama de tudo, o povo reclama até de um mosquito quando passa na minha frente. E eu acho engraçado que antigamente, quando eu gravava, eu não podia fazer isso, não podia mostrar como era a minha casa antes, não podia. Mas agora pode, agora tem vários canais que fazem isso. Mostra a cozinha bagunçada, fogão, velho, caiu uns pedaços e eu acho que a moça chegou e vai passar atrás de mim. Tá dizendo? Vai passar atrás de mim, né? Então, eu vejo vários canais desse nível e tá crescendo a cada dia mais. Então, o que que adianta, né amor? Boa noite. Tão suave. Tchau. Então, meus amores, o que que adianta vocês me criticar? A Lili não pode. Ele não pode mostrar o botijão cheio de saco. Não posso mostrar a minha pia cheia de prato. Eu fiz o vídeo do bolo diferente com recheio de morango. Pessoal reclamou porque Cailane filmou a porta do banheiro e a toalha estava empendurada. Tá? A Lili não pode, mas os outros canais podem. E o mais engraçado é que os mesmos haters que vêm no meu canal me criticar, achando ruim, tudo que aparece atrás de mim, como agora mesmo, eu mudei de cenário. Antes eu ficava de costa pra escada. Então, vocês só viam só quem subia e quem descia. Agora eu botei a penteadeira de um outro ângulo porque fica melhor pra eu sentar e eu fico mais afastada da câmera. O que vai aparecer atrás de mim? O saco de bater do lipe. E alguém, como se subir, como vocês viram, aparece aqui andando porque ali é a janela. Tá? Então, a Lili não pode, mas os outros canais podem. A Lili não pode fazer uma vaquinha online que os haters caem em cima de mim. E eu fiz a vaquinha por conserto do meio da minha câmera. Eu acho que quase ninguém viu porque em um mês eu tirei logo essa vaquinha do ar porque eu não tava aguentando mais de reclamações na minha cabeça, de comentário na minha cabeça. Acabei de tirar essa vaquinha do ar. Eu fiz a vaquinha pra consertar o meu computador. Agradeço bastante o pessoal que pôde me ajudar. E assim, a Lili não pode, mas o outro canal pode fazer vaquinha. O outro canal pode fazer um vídeo cozinhando a sua cozinha e mostrando o estrago que tá. Armário sem porta, armário despencando, comida amostra, fogão. Só por Deus, né? Pode. A Lili não pode. Eu acho engraçado que quando eu vim trazer o shampoo da Nativa Liz e a Progressiva, teve gente que só faltou me matar pelo youtuber. Porque o meu canal é feito pra pessoas que não têm muitas condições assim como eu, que não pode tá gastando, que não trabalha, não tem dinheiro pra tá comprando tudo caro. E quando eu trouxe o shampoo da Nativa Liz, né? Que custa 160 reais, teve gente que caiu em cima de mim. Ou não é você que usa produto BBB e tá mostrando produto de 160? Ai, me poupem, né, gente? E me economizem. Se poupem. Então, são comentários desnecessários. Mas uma vez eu falo pra vocês que vêm até a mim, me perguntar, Lili, o que é que eu faço? Eu quero montar um canal. Como é que eu lido com esse povo? Não tem como não lidar. Ou você bloqueia os comentários, bota pra aprovação. Ou você aguenta os comentários e bloqueia as pessoas? Bloquear tá meio difícil porque o YouTube agora tá me dando notificação. Eu não posso mais bloquear ninguém porque senão minha conta vai ser banida. Ainda tem essa, né? Eu sou obrigada a aturar os comentários do pessoal que fica dando pitinho. Né? Ai, é dó. Então, voltando no assunto. Então, quando eu mostrei o produto, que eu falei do produto, o preço do produto, ai, caiu gente em cima de mim. Eu perdi até inscrito porque eu trouxe um shampoo que custa 160 reais. Eu trouxe uma progressiva que custa 160 reais. Eu vejo um canal, no mesmo segmento que o meu, trazendo progressiva de 200, 300 e ninguém reclama. Só porque o meu canal, eu trago bastante produto BBB, será que é possível? Eu não posso trazer um dia um produto mais caro, sino que qualquer produto orgânico, ele é mais caro. Ai, pera aí, né gente? A Naturelli custa 400, 250 reais. Um fraco de 250 ml. 400 conto. Né? Ai fica meio difícil. Ai, mas por que você ganhou da empresa? Eu ganhei da empresa, eu tenho que divulgar. O povo reclamou. Só porque eu ganhei da empresa, eu não vou falar do produto? Claro que eu vou falar do produto. Óbvio. Né? Dá pra entender a mente dos reteres? Não dá pra entender. Tem comentário ofensivo, tem comentário construtivo, tem comentário negativo. O construtivo e o negativo, você ainda releva. Mas os ofensivos, tem que excluir. É, eu abro meus comentários assim que eu acordo, no celular mesmo eu abro os comentários pra ver se tem um comentário ofensivo. Pra eu ir lá imediatamente já excluir pra vocês não verem. Às vezes as meninas vêem primeiro do que eu e respondem. Eu já falei. Deixa esse povo falar. Não respondam. Tá bom? Mas tem que aturar, não tem jeito. Até os grandes lidam com reteres porque eu, a Lili, não vai lidar. Tá? Mas é engraçado. É engraçado sim. Se eu fizer um vídeo de culinária e mostrar alguma coisa que não era pra parecer... Ha! Se prepare pra chuva de comentários. Ai, Lili, mostrou o bujão cheio de saco. Ai, Lili, passou a mão na comida e botou na boca. Não pode. Não pode fazer isso. Porque ninguém faz isso em casa. Ninguém pega uma galinha e limpa a mão na boca. Ninguém faz isso. Né? Ai, Lili, seu bolo solou. Claro que meu bolo solou. Eu vou negar pra vocês que o bolo solou. O vídeo vai pro lado do jeito que ele tá mesmo. Eu tô lá ligando. Bolo solado é gostoso, gente. Sabe isso não? É igual a outra aqui que mandou um comentário pra mim dizendo que a bada não se faz com o quiabo. Não. Que a bada se faz com chuchu. Tá bom? Quando vem esses comentários assim... Ai, como o vídeo mesmo que eu fiz com o Lili. Ah, Pequê tá mostrando agora o namorado e não sei o quê. Muito obrigada pelo seu comentário. Sua opinião vai ser bem-vinda. Vote sempre. Deus me abençoe. Agora eu estou assim. Qualquer comentário que vem pra mim que eu vejo um comentário negativo ou ofensivo, a resposta é... Muito obrigada pela sua opinião. Que Deus me abençoe. Vote sempre. Tô assim. Ou então eu excluo. Tem mais ou menos umas 5 pessoas que eu não aguentei mais e bloqueei. E eu acho que dessa vez esqueceram que eu existo, foram pra outros canais. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Não é só eu, não, gente. É muita gente. E agora deram pra ir pro meu Facebook, encher meu saco, via inbox. Ainda bem que é inbox. Que aí eu ignoro mesmo, eu mando catar coquinho de lá mesmo. Mas nem mentalmente. Eu mando por lá mesmo. Vai catar coquinho na praia. E se limpar com as ostras. É só assim que funciona. Mas, falando sério, gente. Se vocês querem abrir um canal no YouTube, tenha consciência que comentários ofensivos vão existir. Gente maldosa vai existir. Que foi amor. Tá aqui. Não. Não. Me perdi porque ele me atrapalhou. Gente maldosa. Ah, tá bom. Gente maldosa, obrigada. Comentários modosos vão existir. Gente que não tem uma calcinha, uma pia cheia de louça pra lavar. Não tem. Tá? Porque é impressionante. Você manda. Você acabou de enviar o vídeo. Sendo que meus vídeos agora estão programados. Então, você acabou de enviar o vídeo. Em menos de um minuto que esse vídeo entrou no ar. Já tem cinco comentários ofensivos. Então, essa pessoa nem assiste o vídeo. E já vai lhe criticando. Eu não sou muito de estar expondo aqui minha vida pessoal. De estar fazendo vídeo falando das coisas. Mas vocês estão me enchendo o meu saco. Estão pedindo em todos os vídeos. Eu vejo o mesmo comentário. Lili faz o tour pela casa que tu tá morando. Lili mostra a casa que tu tá morando. Mas eu tô enrolando. Por que que eu tô enrolando? Porque eu já sei que eu passei os comentários. Então, por enquanto, não vai ter tour tão cedo. Tá? E eu fico adiando isso porque é uma coisa que... Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Porque se eu fizer o tour, postar no YouTube, eu sei que vai ter comentários maldosos. Como sempre. Igual o vídeo que eu fiz falando de casamento, de namoro, de filhos. Teve uns comentários que ninguém merece. Que a pessoa acha que você é obrigada a viver um casamento fracassado. Por 10, 20, 30, 40, 50 anos. Até que a morte lhe separe. Porque tem que viver de aparências. Gente, quando eu falei isso. Eu não quis dizer que é porque você brigou hoje, você vai separar amanhã. Não foi isso. Eu deixei bem claro que tem pessoas que vivem. Um casamento fracassado, só por aparências. Passa anos com a mesma pessoa, nem dorme na mesma cama. Mas fica naquele casamento ali, só para agradar a família ou a sociedade. Não se separa de jeito nenhum. Ai, mas se eu me separar dele, como é que eu vou viver? Você viveu sempre sem ele. Por que não vai viver agora? Então, eu não posso expressar essa opinião. Engraçado, eu não posso ir no canal de outra pessoa e expressar minha opinião pelo vídeo que ela fez de outra pessoa. Porque eu sou xingada. E a menina comentou embaixo. O que é que você tem a ver com isso? Até parece que sua vida é um mar de rosa. Ai, eu respondi embaixo. Desde quando você viu eu fazendo aquilo, fazendo vídeo, falando da minha vida, quem está doente na minha casa, os problemas que eu tenho com minha filha, os meus problemas pessoais com minha família. Aonde você viu eu fazendo um vídeo falando sobre isso, né? Então, fica aí a dica para vocês. Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito grande, tá bom? Fica aí a dica para vocês que me perguntaram o que é que eu faço com haters. Eu mando ir catar coquinho mentalmente, tá? Mando mesmo. Vai catar coquinho, tá bom? E geralmente, gente, eu não estou me esquentando mais com comentários nem ofensivos, nem negativos. Os construtivos, eu ainda comento, peço obrigada, obrigada pela dica. Tem pessoas que vêm com educação. Lili, você escreveu tal palavra errada. Lili, você falou tal palavra errada. Ah, ainda tem as palavras erradas que eu falo. Que o povo acha que você tem que ser um dicionário ambulante e falar tudo corretamente. Não pode errar uma palavra. Eu não aguento mais explicar porque eu falo errado. Então, eu sou baiana, já começa por aí, nordestina e burra. Isso foi uma menina chamada Raquel que me mandou. Ela disse que meu sotaque é horroroso, que minha voz é horrível, que eu sou baiana, nordestina e burra. Ela se esqueceu que ela é de Alagoas, né? Então, eu acho que ela também entra nesse patamar aí de nordestino burro. Ah, mas fazer o quê? Conviva com os haters. E pra vocês que querem começar o canal agora e tá com medo dos comentários, ou você coloca ele pra aprovação e aprova só os que lhes faz bem, ou vocês deixam os comentários rolar aí e vão lá e excluem os que não faz bem. E se encher muito o seu saco, manda catar coquinho na praia, tá? Se não quiser catar na praia, manda aí pra qualquer lugar. Manda até na BR, hein? Até o caminhão passar por cima. Pois aí. Beijo no ombro. Pra quem me odeia, eu sei que esse vídeo vai ter muita gente que vai me xingar. Mas é isso mesmo. Um beijo pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, dá seu joinha aí, tá? E ativa o sininho pra que o bendito YouTube lhe avise que tem vídeo novo da Lili. Fazer o quê? Então é isso aí. Beijinho, beijinho pra vocês. Bye, bye. Que eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.